De novo? Faz assim, uma mão na outra Isso, faz de novo, Daniel Faz de novo De novo, filho Tá pronto? Um, dois, três e já desce Vem Faz assim, ó Já cansou? Assim não, tem que seguir Tá pronto? Vai, desce Muito bom Daniel Quer subir? Tá pronto? Um, dois, três e já desce Tchau 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 Tchau